não pontuaram nesse Campeonato Pernambucano de 2024. Daqui a pouquinho o Romildo Lacerda vai ser o narrador do jogo para você, esse grande jogo que acontece entre Flamengo de Arco Verde e Central. Mas aproveitar, pessoal, já tem muita gente participando, abraçar aqui o Renan Dantas, que está mandando mensagem, tem também o Anderson Michel, o Heitor Galindo, o Genilson Rodrigues, tem a Geisa Santos, o José Luan, o Sebastião Monteiro, você que está chegando é o seguinte, pessoal, para poder comentar no nosso chat, é claro que é impossível a gente ler todas as mensagens, o Romildo vai fazer o melhor possível durante o jogo, mas para poder comentar, você tem que se inscrever em nosso canal. Iniciamos essa transmissão com 92,3 mil inscritos, nossa meta do dia de hoje para esse jogo de agora é chegar em 95 mil inscritos, então só depende de você, torcedor pernambucano, para esse grande jogo entre Flamengo de Arco Verde e Central, que você acompanha a partir de agora. Produção, vamos embora para o que interessa, imagens agora só do estágio bonito, porque as equipes estão entrando em campo, e eu vou passar a bola para o grande Romildo Lacerda, que vai narrar esse jogo de logo mais. Romildo, satisfação, bom trabalho para você, bom jogo Flamengo de Arco Verde e Central, daqui a pouco você passa as escalações das duas equipes. Forte abraço Romildo, boa transmissão, boa tarde. Valeu Bruno Noblar, alô Brasil, uma ótima tarde a todos. Para você minha amiga, para você meu amigo, ligada, ligado na tela da TV FPF Bet Nacional, sejam muito bem-vindos a partir de agora com imagens do Arthur Tavares de Mello em Bonito no Agreste de Pernambuco, as emoções de Flamengo de Arco Verde e Central. Você acompanha aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. É o jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano da Série 1 de 2024. É o time do Flamengo, querendo a sua primeira vitória no campeonato, vem de duas derrotas, quer garantir os primeiros três pontos. O time do Central, querendo manter os 100% de aproveitamento, querendo continuar a vencer, para seguir na parte de cima da tabela. Você já acompanha imagens ao vivo? As equipes já estão perfiladas no gramado. O time do Central com seu uniforme em branco. O time do Flamengo de Arco Verde com seu uniforme rubro-negro. Preto em detalhes, vermelho. E nesse momento, a execução do hino do Estado de Pernambuco. Está aparecendo um negocinho branco na câmera, eles vão tirar, tá? Gente, tem que ser rápido mesmo. Dá uma olhadinha nesse projeto que teve, porque eu acho que o microfone está cortando um pouquinho. Dá uma olhadinha depois. Vou dar uma olhadinha. Vou ver se você informa o pessoal. Tá. Executado o hino do Estado de Pernambuco. A animação da torcida no Arthur Tavares de Melo. No agreste pernambucano, domingão de futebol. É Flamengo de Arco Verde Central. Jogo válido pela terceira rodada da Série A1 do Campeonato Pernambucano. Vamos escalar as equipes? Vamos ver como é que os times vêm para campo? Como foi escalado? O Flamengo de Arco Verde. O mandante do jogo. Está na tela. O Tigre do Sertão. Com o Lucão no gol com a camisa de número 1. Gustavinho com a 2. Geovane com a 3. Matheus com a 4. Medina com a camisa de número 6. Cal com a 5. Léo Pedro com a número 7. Gabriel com a número 8. Wellington com a 10. É o capitão do time. Bruno Henrique com a número 11. E com a 9. Jonathan. É o time do Toninho Peço. No esquema tático 4-3-3. Esse é o time do Flamengo de Arco Verde. O Tigre do Sertão. Vamos escalar também a equipe do Central. A Patativa. Com 12 no chapa. No gol. É o goleiro da equipe. Peixoto com a número 22. Yuri com a 33. Lucão com a 4. Alan com a número 6. Henrique com a 5. Moacir com a número 55. Erivelton com a número 7. Murilo com a 10. E Arthur com a 9. E Júnior Pirambu com a 99. Mauro Fernandes é o técnico. Escalou a equipe dessa forma. No esquema tático 4-3-3. Confirmar também a arbitragem de jogo. De Flamengo de Arco Verde Central. Quem apita é Nairon Pereira de Lira. Auxiliado por Manuel da Silva Neto. E Nivan Almeida do Nascimento. Agora sim está tudo pronto, hein, Nivaldo. A bola vai rolar já já no Arthur Tavares de Melo. Flamengo de Arco Verde Central. Vamos curtir com certeza um bom jogo, hein, Nivaldo. Boa tarde também, Romildo. Prazer. Pela primeira vez estamos fazendo uma transmissão juntos, né. Espero que seja um grande jogo. Jogo que promete, né, como eu falei com o Noblar. Equipes que hoje ocupam posições extremas na tabela, né. O Central lá em cima e o Flamengo lá embaixo. Mas o Flamengo, pela primeira vez, vai ser mandante, né. Então tem essa chance de começar a pontuar na competição e se afastar da zona de rebaixamento. É o Central que vem de duas vitórias. Venceu na estreia por 4 a 1, equipe do Afogados. E venceu o Clássico Matuto contra o Porto, 3 a 2. Já o time do Flamengo enfrentou dois grandes favoritos. Perdeu pro Náutico por 2 a 0 e perdeu pro Santa pelo placar de 1 a 0 no Arruda. Vai começar o jogo. Vamos para os 45 minutos iniciais. Saída. Primeiro toque na bola do time do Flamengo de Arco Verde. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Começam as emoções. Pra Flamengo de Arco Verde Central. Terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Direto de Bonito no agreste do nosso estado. É Flamengo de Arco Verde Central. É patativa contra o Tigre do Sertão. E você torcedor do Flamengo, você torcedor do Central, vem junto com a gente. Chama todo mundo. São as primeiras movimentações. Quem tem a posse de bola é o time do Flamengo de Arco Verde. Vai pressionar. Sem falta de desarbitragem. Fica com a posse de bola do time do Central. Murilo Rangel deixou na esquerda. Bom passe. Na entrada da área fez o lançamento rasteiro. Conseguiu ficar com ela o time do Flamengo de Arco Verde. Na sequência a arbitragem pegou falta de ataque. Posse de bola pro Tigre do Sertão. São apenas as primeiras movimentações do jogo. O Central não se intimidou com o sol das três da tarde não, viu Romildo? Tá pressionando o Flamengo no campo de defesa, né? Da equipe mandante. Conseguiu roubar uma bola, mas a jogada não teve sequência. E com a falta sofrida o Flamengo retoma a posse de bola. E a torcida animada, hein? Como sempre, torcedor do Flamengo de Arco Verde, torcedor da Patativa. Tá acompanhando. Deixa eu ver esse cruzamento pra área. Nas mãos do goleiro Chapa. Torcedor do Tigre do Sertão, torcedor da Patativa. E também a galera de Bonito, do Maguari. Também acompanhando esse bom jogo. Nesse domingão de futebol também chega junto lá no Arthur Tavares. e faz a festa. Você tá ouvindo aí, ó. Aí tem um arremesso lateral a favor do time do Central. Tentou fazer o lançamento no campo de ataque e o corte feito. A disputa pela bola vai sobrar no grande círculo. Recupera de novo o Moacir. Volta em poder da Patativa. Pelo lado direito de campo. A troca de passes rápida. Tenta chegar agora no sistema ofensivo. Boa bola do Elivelton. A tentativa do chute de Lund. E essa bola foi direto pra fora. É apenas tiro de meta pra cobrar o goleiro Lucão. As equipes começaram dispostas, né, Romildo? Até agora já uma finalização de cada lado. Não levaram grandes perigos, é verdade. Mas o jogo começou movimentado. Tem a posse de bola do time do Flamengo de Arco Verde. Vem carregando pelo meio. Lançamento à frente. Tentativa de lançamento em profundidade. Sai o goleiro Chapa dando chutão. Tirando o perigo. Manda pra fora. Manda pra lateral. E aí teve um encontrão, né, do Chapa. Tá no chão. Arbitragem vai lá. Confira se tá tudo bem com ele. É apenas os primeiros minutos de partida. Aproveitando que o Chapa tá caído, né. Falar sobre o que parece que o Mauro Fernandes tem feito nesses primeiros jogos. É um rodízio nos goleiros, né, Romildo? Porque o Chapa jogou a primeira rodada. Jefferson jogou a segunda. E agora na terceira o Chapa tá de volta. São dois goleiros experientes. Os dois têm 30 anos. E revelados no próprio futebol pernambucano. O Jefferson começou no Náutico. E o Chapa no Santa Cruz. Aí pelo meio de campo. Fez a fita. Falta nele. Chegou forte. Chegou na marcação. Arbitragem pegou mais uma falta. Posse de bola favorece ao time do Flamengo de Arco Verde. É apenas o início do jogo. E o time do Flamengo já pressionando aí na primeira bola parada. Vai pra cobrança da falta a favor do time do Tigre do Sertão. Arbitragem vai autorizar. Todo mundo na entrada da área. Lançamento de perna esquerda. O toque de cabeça. Quem tirou foi a marcação. Afastou dali. Sobra de bola. Segue ainda pro time do Flamengo de Arco Verde pelo lado direito na entrada da área. Consegue afastar no primeiro momento. Tem agora a posse de bola do time do central. Marcação em cima. Dá o chutão pra frente buscando o ataque. Chega de cabeça pra cortar. Atira dali. Fica um bate e rebate. Um perde e ganha. Disputa pela bola. Foi pro chão. Ali o camisa número oito. O Gabriel pediu falta. Arbitragem deu. Arremesso lateral. Rafael Peixoto. Deixa no meio. Moacir. O artilheiro do central. Dois gols. Dois jogos. Marcando na estreia. Marcando no clássico. De volta ao time que o revelou. Dezesseis anos depois. Grande esperança de gol. Moacir do lado da equipe do central. Que tentou chegar agora nesse ataque. Não tinha ninguém dentro da grande área. Medina. Essa bola vai voltando mais atrás. Abre pelo lado direito. Três minutos jogados da primeira etapa. Você acompanhando na tela da TV FPF Bet Nacional. Vem carregando. Olha pra frente. Quem tá com a bola. É o cal. Fez o passo em profundidade. Aparece a marcação do Lucão. Manda essa bola pra fora. É arremesso lateral. Você falou agora há pouco do Moacir. Romildo Moacir. Que originalmente é volante. Mas que tem uma boa chegada no campo de ataque. Tanto que é o único jogador do central até agora. Que já tem dois gols. Nessa equipe que tem o segundo melhor ataque da competição. Sete tentos anotados. Lado esquerdo. Boa bola. Faz o domínio. Medina. Volta mais atrás. Trabalhando com o Matheus. Na perna esquerda vem carregando. Moacir na marcação. De novo com Medina. Tabelinha. Matheus. Passe a frente pro Medina. Volta de novo pro Matheus. Camisa quatro. Agora vira o jogo da esquerda pra direita. Vai pra cima da marcação. Gustavinho. Vem carregando. Na verdade é o cal. Camisa de número cinco. Central que já baixou um pouquinho aquela linha de marcação dos primeiros dois, três minutos. Parecia que ia ficar o tempo inteiro no campo de defesa do Flamengo. Mas já deu uma baixadinha na linha esperando um pouco mais o adversário pra tomar essa bola e tentar o contra-ataque. Aí o Wellington de perna esquerda faz o lançamento em profundidade. Boa virada de jogo. Faz o domínio. Na categoria. Foi o Medina. Já deixa essa bola na frente tentando achar o Bruno Henrique e foi desarmado. Tenta ficar com ele agora o time do Central. Moacir. Marcação chegou por trás. Roubada de bola. Volta de novo a posse a favor do time do Flamengo de Arco Verde. Chega na entrada da área. Tem espaço. Preferiu fazer o toque à frente. Agora vem um cruzamento aéreo. Passa por todo mundo. Sobra de bola com o Bruno Henrique. De calcanhar pro Medina. Vem carregando perna esquerda. Rasteirinho. Cruzamento pra área. Consegue fazer o corte. Pressão do Flamengo de Arco Verde. E vai bater o primeiro escanteio do jogo. Depois dessa boa chegada pela esquerda. Com o lateral esquerdo Medina. Escanteio aí. Pra o Tigre do Sertão cobrar. Primeiro escanteio do jogo a favor do Flamengo. Vem bola na área. Sempre um momento de perigo. Na bola parada. Quem sabe aos seis minutos do primeiro tempo. A boa chegada do Flamengo. Na perna direita. Na primeira trave. Conseguiu fazer o corte. de dar o chutão dali. Manda pra longe. A disputa era em bola. Tem arremesso lateral a favor do Tigre do Sertão. Pediu falta. Arbitragem disse. É apenas arremesso lateral. Arbitragem do jogo do Nairon Pereira de Lira. Tem a posse de bola do time do Flamengo de Arco Verde. Medina. A gente tá vendo ali o Gabriel com a camisa dezesseis. Na escalação. O Flamengo de Arco Verde não tinha colocado o Gabriel como titular. Houve uma mudança de última hora. Você tá vendo aí o camisa de número dezesseis. O Gabriel no time titular. Pelo meio de campo. Segue com a posse de bola do time do Flamengo de Arco Verde. Virada de jogo não conseguiu fazer o domínio. TV, FP, Fibetia Nacional. O futebol pernambucano passa por aqui. São apenas os primeiros minutos de bola rolando. Vamos chegar na marca dos oito da primeira etapa. Por enquanto, zero a zero. O time do Flamengo já mostra que vem pra cima. Que vem pro ataque. Tentando a primeira vitória. Mas o central quer manter os cem por cento de aproveitamento. O segundo melhor ataque do campeonato. E já vem pra cima. Móssir. Já marcou dois. Cruzamento na área. O toque de cabeça. É gol da patativa. Gol. É do central. É do central. Zerto. Camisa de número nove. Abre o marcador pra patativa. Veja de novo. No primeiro ataque de perigo. A primeira finalização. E a bola já balançou as redes. No cruzamento da medida. Alan Pires. Achou o Zerto. Pra cabecear pro fundo pro gol. Olha aí. O Zerto. Um pro central. Zero pro Flamengo de Arco Verde. Nivaldo. Que é o futebol, hein? Marca de nove minutos do primeiro tempo. O Flamengo de Arco Verde com maior posse de bola de jogo até aqui. Chegando mais no ataque. Mas na primeira ofensiva do central. Zé Arthur. De cabeça. Abre o marcador. Zé Arthur que marca o segundo gol dele na competição. Empatando com o Moacir aí na artilharia da patativa. Aproveitando o excelente cruzamento de Alan Pires, né? Cruzou no lugar certo. Ali próximo à marca do pênalti. E o Zé Arthur. Bem posicionado. Desviou bem. Não teve chance nenhuma pro goleiro Lucão. E o central. Se coloca à frente no placar aí. E o Flamengo vai mantendo a escrita de ainda não ter saído de campo sem ser vazado. E continua também sem marcar. Chegamos à marca dos primeiros dez minutos da etapa inicial de jogo. Zé Arthur. Abre o marcador pro central. Um a zero. Faz a festa torcida da patativa. O Zé Arthur que também marcou gol. No último jogo, hein? No clássico do Matuto contra o Porto. O Zé Arthur também anotou. Segundo gol dele já no campeonato. Se juntando ao Moacir agora. Aí na briga pela artilharia. O Zé Arthur. Tem a posse de bola de novo o time do Flamengo de Arco Verde. Vem carregando pelo meio. Volta mais atrás. Recomeça o jogo. Vem descendo. Em busca do campo de ataque. Segura a posse de bola. Volta tudo aqui atrás. Pelo meio. Cal pediu. Recebeu. Fez o passe. Bruno Henrique. Sai da marcação. Deixa na direita. Vira o jogo. Chama de novo no meio. Vem um chute de longe. Essa bola vai direto pra fora. Duas finalizações de cada lado até agora. Patativa aproveitou melhor. Onze minutos. Tem muito jogo ainda pela frente. Direto do Arthur Tavares de Melo. Em Bonito. No Agreste de Pernambuco. São as emoções da terceira rodada do campeonato pernambucano. Bruno, ainda hoje tem mais futebol na tela da TV FPF Bet Nacional. Retro e Petrolina. Sete da noite. Noblá volta dessa vez pra narrar. Bruno Noblá. Jorge Lucas. Você acompanha exclusivo Retro e Petrolina. Sete da noite na tela da TV FPF Bet Nacional. Tem a posse de bola do time do Flamengo de Arco Verde. Esse é o Bruno, camisa de número 13. Você tá vendo ele aí. Bruno que também não estava escalado como titular. Teve alterações antes do início da partida. O Toninho Peço. Mudou a equipe, hein? São dois jogadores já que não estavam escalados. Você tá vendo ali o Bruno. Tem um Gabriel. Gabriel, de última hora, pra tentar surpreender o técnico adversário, hein, Nivaldo? Toninho Peço foi lá e colocou o Gabriel e o Bruno. Pra entrar no time. Surpreendeu até o narrador e o comentarista, né? Treze minutos da primeira etapa. Pra você que acompanha junto com a gente, deixa o seu like. Aperta no gostei. Você é torcedor do Flamengo de Arco Verde, torcedor do Central. Também se inscreva no canal, hein? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ativa as notificações pra não perder nenhum jogo na tela da TV FPF Bet Nacional. Aproveita e deixa o like também, né? Quanto mais likes, mais divulgada vai ser a transmissão. E a gente vai alcançar um público cada vez maior pra divulgação desse Campeonato Pernambucano 2024, que já começou com tudo. É isso. O Central agora com esse gol se igualando ao Retro, na briga aí pelo melhor ataque, hein? Oito gols do Retro, oito gols agora do Central. E o Central vai assumindo provisoriamente a liderança, né, Romildo? Vai chegando a nove pontos em três jogos. Claro, ainda vai entrar em campo náutico, ainda vai entrar em campo retrô. E eles dois também podem chegar a nove. Pela linha de fundo, faz a proteção de bola. Dá o chutão. Afasta pra longe. Tem arremesso lateral a favor do Flamengo de Arco Verde. Já cobrado, tem pressa. Chega a marcação por trás, fazendo a falta. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque você vai poder participar junto com a gente da transmissão. No chat do YouTube, você vai poder mandar aquele abraço, dizer pra quem você tá torcendo, de onde você está assistindo. Só os inscritos podem fazer isso. O Mauro Hiberto Gomes tá dizendo aqui, ó, avante nossa patativa. O Claudio Honor tá dizendo, bela transmissão. João Pedro tá junto com a gente, Daniel Neves, Tiago Dantas, Adriano Oliveira, todo mundo ligado na TV FPF Bet Nacional. Então, se você quer mandar aquele abraço, quer dizer de onde você está assistindo, pra quem tá torcendo, se quiser arriscar até o palpite do placar do jogo, também pode, tá valendo tudo. Olha só, o Renan tá assistindo em Araripina. Tá acompanhando junto com a gente. Queria mandar um abraço especial também pro professor Aníbal Monteiro, que tá acompanhando a gente direto de Lisboa, em Portugal. O Cássio Lima tá em Caruaru. Lisboa, Portugal, audiência internacional na TV FPF. Vem agora o time do Central atacando pelo lado esquerdo em velocidade, bota na frente. Essa bola ultrapassou a linha, tem arremesso lateral. Vai vencendo por um a zero a patativa. O Central que já foi duas vezes vice-campeão pernambucano. Em 2007 e em 2018. E em 2018 com o técnico Mauro Fernandes, hein? O técnico Mauro Fernandes tava comandando aquela equipe de 2018, foi vice-campeão. E essa já é a sua segunda passagem pelo Central. E também já foi campeão pelo esporte. Foi campeão pelo esporte em 98 e nesse vice em 2018 pelo Central. A final foi contra o Náutico, né? A final bem disputada. O Timbu ganhou, mas foi sofrido, viu? Dois vice-campeonato da equipe do Central. E o Flamengo de Arco Verde também tem história no futebol pernambucano. O Flamengo de Arco Verde, fundado em 1º de maio de 1959, tem 64 anos de existência e já foi duas vezes campeão da Série A2 em 1996 e em 2016. É o Tigre do Sertão! Vamos chegando à marca de 16 minutos. A primeira etapa vem descendo pelo lado direito o time do Flamengo de Arco Verde, que continua com a maior posse de bola do jogo até aqui. Quem vê se no placar é o Central, mas o Flamengo vem pressionando, vem chegando no ataque, vai construindo jogadas. Flamengo de Arco Verde com total posse de bola do jogo, Anivaldo. Um time mais jovem que o Central também, né, Romildo? Talvez esteja sentindo menos esse sol das 3 da tarde. O Central que é uma equipe mais experiente e uma equipe que conseguiu alguns jogadores aí com mais rodagem também no próprio futebol pernambucano. Tentativa de cruzamento pra área, conseguiu fazer o corte. Só bola de bola agora é da equipe do Central. Pelo lado esquerdo de campo vem velocidade, vem descendo pro contra-ataque. Aí fechando novamente a marcação da equipe do Flamengo de Arco Verde. A briga pela bola. Falta mais atrás, pelo grande círculo. Recomeça a jogada. Quem chega por ali é o Elivelton. Deixa pro Burilo Rangel. Sem pressa o Central, né, já tá à frente no placar. Vai deixando o Flamengo correr um pouco atrás da bola agora. E lá vai o Flamengo. Tentativa agora de ataque. Arbitragem pegou falta. A favor da equipe do Flamengo de Arco Verde. Vamos sim caminhando pra vinte minutos do primeiro tempo. Telbo, quer que Fernandes está junto com a gente. Está pedindo um abraço pra tia Lourdes de Campina Grande. Um abração. Lançamento em profundidade na entrada da área. O corte feito. Sobra de bola pro Central. Vem no contra-ataque. Boa bola pro Murilo Rangel. Dá o chutão pra frente. Na linha de fundo. Domiô. Cruzamento pra área. O toque pro gol! Gol! É gol da Patativa! Olha aí! Mandando o gol especialmente pra sobrinha que está chegando. Júnior Pirambu! Dois pro Central. Zero pro Flamengo. É gol da Patativa! Veja de novo. Num belíssimo ataque. Murilo Rangel. Achou lá no lado esquerdo. Uma ótima bola. Vem um cruzamento da linha de fundo. Na entrada da pequena área. Júnior Pirambu. Pegou de primeira. Do jeito que ela veio. Empurrou pro fundo do gol! Camisa noventa e nove do Central. Júnior Pirambu. Aos dezenove minutos do segundo tempo. Dois pra Patativa. Zero pro Flamengo de Arco Verde. Mais um gol pelo lado esquerdo. Marcação dentro da grande área. Falhou. Deixou o Júnior Pirambu. Ele empurrou pro fundo da rede. Já já o Nivaldo comenta porque vem de novo o Central. Murilo Rangel deixou no fundo. Aperta a marcação. Consegue fazer o corte. Dois a zero pra Patativa, hein, Nivaldo? Deixa esse ataque aí. É, vamos ver. Erivelton. Lançamento na área. O toque de cabeça quem tirou foi a marcação. mas na sequência a arbitragem pegou falta de ataque. Júnior Pirambu que é mais um jogador do Central que chega a dois gols na competição. Apareceu como uma flecha ali no segundo poste pra colocar pro fundo das redes na pequena área. Mais um cruzamento que vem da esquerda, né? Você falou que vem falhando aí a parte direita, né? O setor direito da marcação do Flamengo de Arco Verde. O Central tem chegado com facilidade lá. Dessa vez, graças a um lançamento em profundidade. Murilo Rangel, né? Que puxou do meio em diagonal lá pra esquerda. E a bola mais uma vez vindo da esquerda. Dessa vez, o Júnior Pirambu apareceu pra finalizar. O Central que tá jogando num 4-4-2. Então, tanto o Zé Arthur quanto o Júnior Pirambu aparecem ali quase como dois centroavantes pra finalizarem principalmente essas bolas cruzadas na área. E foi assim que o Central fez dois gols no jogo até agora. Essa artilharia do Central vai ser disputadíssima. O Central que agora com esse gol é o líder de ataque do Campeonato Pernambucano. Passa à frente do Retro. O Retro ainda joga neste domingo, mas por enquanto o melhor ataque é do Central. Retro que entra em campo às 7 da noite na Arena de Pernambuco. diante do Petrolina você vai acompanhar aqui na tela da TV FPF. O Retro já vai entrar pressionado pra fazer gol aí e retomar o posto de melhor ataque que agora o Central tomou aí esse posto. Júnior Pirambu, Zé Arthur e Moacir. Cada um fez dois gols. E nesse momento parada técnica. Aquele minuto pra hidratação. Enquanto isso a gente manda abraço pra todo mundo que tá ligado na TV FPF Bet Nacional. Renan Dantas está por aqui. Rayane Santos também tá torcendo pela patativa. Renato Antônio tá dizendo maior do interior. Caio Farias golaço. Rodrigo Medeiros tá dizendo bora central assistindo de gravatar. Daniel Santos avante patativa. Também eu quero ver por aqui o torcedor do Flamengo de Arco Verde, hein? Manda tua mensagem. Chega junto com a gente. Romildo, você falou aí que tem três jogadores já do central com dois gols, né? Júnior Pirambu Zé Arthur que marcaram hoje. Moacir que já tinha marcado duas vezes. Além deles também já marcaram na competição. O zagueiro Lucão Murilo Rangel aquele gol do meio campo que você narrou e também o Vini Bala são esses os autores dos nove gols da patativa na competição até agora. Muito bem, vinte e dois minutos, metade do primeiro tempo aquela pausa técnica dois a zero para o central momento em que os técnicos vão ali passando informações ajustando as equipes você está vendo ali o Moacir na conversa e principalmente o técnico da equipe do Flamengo de Arco Verde é quem tem que chamar a atenção dos jogadores o time até começou bem pressionando no ataque né Anivaldo? Mas ele levou o segundo gol um cruzamento da esquerda que vai dando a vitória parcial para a equipe do central. Teve uma atenção defensiva maior até nos jogos contra o Náutico e contra o Santa Cruz do que hoje o Flamengo de Arco Verde Romildo tanto que as vitórias do Santa e do Náutico sobre o Flamengo foram sofridas foram jogos difíceis o Flamengo dificultou bastante as penetrações adversárias mas hoje o central conseguiu abrir 2 a 0 no placar com menos de 20 minutos então o central já tem uma situação bem favorável no placar e também na tabela final vai chegando a 9 pontos em 3 partidas aí pelo lado direito de campo de novo a equipe do Flamengo de Arco Verde tenta descer agora para o ataque Wellington capitão do time volta atrás no grande círculo faz o domínio Wellington deixa essa bola para o Gabriel lado direito já fez o passe olhou para frente não faz o cruzamento agora sim bola vem levantada na área passa para todo mundo vai sobrar aqui vamos ver se ele fica com ela conseguiu evitar a saída Wellington capitão do time fazendo mais um lançamento toque de cabeça para o gol do Flamengo de Arco Verde tem jogo diminui diminui aos 25 minutos no primeiro tempo veja de novo no cruzamento do Wellington bola na área na cabeçada firme essa bola foi morrendo no fundo do gol diminui para a festa do Tigre do Sertão dois agora para o central um para o Flamengo consegue diminuir e volta para o jogo Enivaldo pressiona agora um pouco mais o central no placar o Flamengo não foi gol do central mas foi mais um gol de cruzamento vindo pela esquerda Romildo dessa vez o capitão Wellington como você bem falou tem aparecido bastante no meio campo dessa vez investiu pela esquerda conseguiu um bom cruzamento e com isso o Flamengo diminuiu o placar deixa eu ver aí o Rangel passe muito forte foi direto para fora pode completar e o Flamengo diminui o placar primeiro gol do Flamengo na competição até aqui ainda não tinha marcado nas duas primeiras rodadas marca agora e dá uma respirada você sair com 2x0 de desvantagem é bem desanimador mas com 2x1 o jogo está aberto novamente 3 gols antes de meia hora de bola rolando vai ser um jogão hein bonito 2x1 vem de novo o time do Flamengo de Arco Verde aquela pausa técnica hein foi essencial para o Toninho dar um ânimo de novo no time ajustar ali a equipe que já voltou com tudo já marcando o primeiro gol no campeonato deixando tudo em aberto na disputa e o Flamengo de Arco Verde diminuiu com o Cal camisa 5 está aí na tela agora o central tem 2 e o Flamengo tem 1 tem muito ainda jogo pela frente o Cal Rodrigues que foi revelado na base do Náutico aqui no futebol pernambucano já tinha defendido o Salgueiro também já tinha defendido o Porto rodado no futebol nordestino aí também já jogou no ferroviário do Ceará no 13 da Paraíba ele que tem 27 anos segue a posse bola a favor da patativa tem arremesso lateral no campo ofensivo vai para a cobrança você está vendo aí o Rafael Peixoto já deixa essa bola na frente vai sobrando como o Asir vira o jogo da direita para a esquerda boa bola saiu da marcação puxou para o meio deixa na entrada da área a tabelinha não foi boa recupera o time do Flamengo de Arco Verde desce para o contra-ataque em velocidade pelo lado direito vem carregando vai para cima passando por todo mundo deixa na frente dentro da grande área chute cruzado passa na frente do gol foi pela linha de fundo é apenas tiro de meta que contra-ataque agora da equipe do Flamengo de Arco Verde quase que fulminante teve a chance já do empate pouquíssimo tempo depois de diminuir o placar veja como é futebol o Central vencia por 2x0 parecia que estava em uma situação confortável no jogo mas aí depois da parada técnica o Flamengo em pouco mais de 3, 4 minutos teve tanto um gol marcado quanto uma grande chance desperdiçada o jogo segue em aberto vai ser fortes emoções entre o Flamengo José Félix Carvalho José Félix Carvalho também está por aqui acompanhando junto com a gente Sebastião Monteiro está parabenizando pela transmissão valeu Sebastião um abração um abração um abração para você Felipe Oliveira está por aqui dizendo o Flamengo depois que tomou água está inspirado será que o segredo foi a água Rafael Diogo Oliveira está dizendo bora Flamengo o Tyler está dizendo bora Flamengo e vem de novo o Tigre do Sertão agora essa bola foi muito forte direto para fora e apenas tiro de meta TV, FP, Fibet Nacional o futebol pernambucano passa por aqui inscreva-se no canal ativa as notificações se você também quer participar junto com a gente mandar teu comentário mandar tua mensagem tem que se inscrever vamos tentar chegar a marca vamos tentar não vamos chegar a marca dos 95 mil inscritos nesse domingão de futebol tem Flamengo e Central e ainda hoje Nivaldo tem Retro e Petrolina exatamente dois jogos hoje na tela da TV FPF e só repetindo e confirmando para você que está em casa o Flamengo diminuiu aos 24 desse primeiro tempo com o Cal Rodrigues o camisa 5 2x1 para o Central gols Deserto e Júnior Pirambu o Flamengo diminuiu com o Cal Rodrigues chegamos agora a marca dos 30 minutos meia hora de bola rolando jogo agora está parado tem jogador do Flamengo no chão já vai se levantando vai se recuperando é o camisa de número 2 o Gustavinho da equipe do Tigre do Sertão Gustavinho lateral direito que já disputou também os dois primeiros jogos do campeonato surgiu no futebol paraibano na base do Souza e também já defendeu o Pombal ano passado ele participou da campanha do Flamengo de Arco Verde na série A2 do campeonato pernambucano Genilson Rodrigues está dizendo bora Tigre Raul Ana Carvalho está dizendo bora Patativa as duas torcidas aqui presentes acompanhando junto com a gente tem a posse do Flamengo de Arco Verde tem cobrança de falta vem lançamento para dentro da grande área quem é que sobe ninguém conseguiu afastar aí tentaram ficar com a sobra de bola evita a saída último toque foi o jogador do Flamengo de Arco Verde foi o camisinho número 13 o Bruno é arremesso lateral a favor do Central Central que está vencendo o jogo Romildo mas tem parado mais o adversário com faltas o Central tem feito mais faltas que o Flamengo talvez esteja sentindo um pouco mais pela questão física de ser um time mais experiente e o Flamengo tem alguns estocados em velocidade mas o Central tem cometido mais faltas olha aí no contra-ataque da equipe do Central vai para cima da marcação Murilo Rangel devolução faz a tabelinha lançamento dominou ajeitou para a Nivelta não estava valendo mas nada subiu a bandeira impedimento marcado Junior Pirambu fez o segundo gol ia dar uma de garçom agora né mas foi flagrado impedimento por isso jogada já estava invalidada tem a posse de bola vai sair jogando o Flamengo de Arco Verde o Flamengo de Arco Verde que com essa é a sua oitava participação na história do Pernambucano da primeira divisão e o Central por sua vez já tem mais de 60 participações um dos times mais tradicionais do estado apesar de não ter nenhum título tem como você falou dois vice campeonatos e é um time que já representou o estado por exemplo três vezes na Copa do Brasil a primeira participação do Central no Pernambucano foi em 1937 já são mais de 60 e vem descendo o Flamengo essa bola foi direto para fora a verdade não ficou com ela o goleiro chapa faz a defesa tranquila falando sobre representar Pernambuco no cenário nacional além de três Copas do Brasil o Central já disputou a Série A duas vezes a Série B 18 vezes a Série C 5 e a Série D 11 o Flamengo de Arco Verde por sua vez conta com uma participação na Série C que aconteceu em 1997 e uma na Série D em 2018 bola no meio Murilo Rangel marcação apertou mas ele conseguiu fazer o passe vem descendo o time do Central na entrada da área boa bola Júnior Pirambu na perna direita vem a batida de Lund faz o desvio manda pra linha de fundo escanteio Lucão defesaça agora do goleiro do Flamengo de Arco Verde boa defesa do Lucão parecia que tava um pouco adiantado mas conseguiu chegar a tempo e jogar essa bola pra escanteio o Lucão que tem uma curiosidade legal sobre ele já já a gente passa em goleirão da equipe do Flamengo de Arco Verde vamos ver esse ataque do Central lado esquerdo de campo bola levantada na área vamos ver quem é que sobe quem tirou foi a marcação tá vivo ainda não bate rebate tira dali afasta como pode tenta descer pro contra-ataque foi pro chão falta Central vem interrompendo né essas transições do Flamengo de Arco Verde com faltas e agora nessa bola parada que o Central levantou na área a defesa do Flamengo tava mais bem postada o Flamengo levou dois gols de cruzamento na área mas com a bola rolando então pegou talvez a defesa um pouco desprevenida agora no escanteio tava tudo bem posicionado conseguiram afastar a bola já vai tentando sair pro jogo o Flamengo em busca do empate pelo lado direito de campo agora do grande círculo segue a equipe do Flamengo atacando Bruno olha pra área faz o levantamento sai o goleiro chapa fica com ela eu falava do Lucão o goleiro do Flamengo de Arco Verde é que daqui a três dias ele completa 27 anos de idade dia 24 de janeiro o Lucão tá aí de idade nova ele tem 26 anos e no dia 24 completa 27 anos de idade o goleiro que foi da base do Fluminense em 2012 foi campeão carioca nesse ano sub-15 tem 1,93 de altura com 27 anos nesse elenco jovem do Flamengo dá pra dizer que ele é um dos mais experientes né Romulo é o Flamengo que vem aí com a sua equipe jovem tem alguns experientes a média de idade de 24 anos da equipe do Flamengo de Arco Verde tem outro escanteio 36 minutos primeiro tempo movimentado três gols na partida o Central fez 2 a 0 com o Zé Artur Júnior Pirambu o Flamengo diminuiu o Cal foi quem marcou pro Tigre do Sertão e agora tem escanteio a favor da patativa vem de novo bola na área já foi autorizado na perna esquerda todo mundo dentro da grande área do Flamengo vem o cruzamento na primeira trave o toque de cabeça a arbitragem já tinha parado pegou uma falta de ataque deixa eu mandar um abraço pra Emily tá dizendo aqui Bruno Henrique de Arco Verde meu irmão estamos na torcida direto de Eldorado em São Paulo André Silva tá torcendo pelo Flamengo tá na torcida é a mãe do Caíque hein do Flamengo de Arco Verde desce de novo o Flamengo bola na frente passe rápido vem carregando em velocidade aí o chute de longe vai direto pra fora Camila tá assistindo em Goiana tá pedindo um abraço pra Joãozinho e Maria os sobrinhos do Júnior Pirambu Goiana cidade que recebeu a abertura da Copa do Interior de 2022 e da Copinha do Interior de 2023 teatro lá do Sesc muito bom participei lá né da cerimônia de abertura da Copinha 2022 saudades de Goiana chutão pra frente também tive a oportunidade de conhecer Goiana cidade boa povo muito bem receptivo legal demais arbitragem pegou falta possui de bola favorece ao Flamengo de Arco Verde TV, FPF, Beto Nacional o futebol pernambucano passa por aqui inscreva-se no canal ativa as notificações vem um ataque do Flamengo tira a marcação sobra de bola vem na entrada da área dá o chutão tira como pode manda pra longe se você é familiar amigo tá acompanhando aí o seu filho seu sobrinho seu vizinho que tá jogando né a família sempre acompanhando quer mandar um abraço se inscreva ativa as notificações participa junto com a gente e manda teu comentário olha aí ó boa descida do Flamengo de Arco Verde dominou bateu em cima da marcação na entrada na área tentou agora a equipe do Tigre vem de novo bola na frente livro de marcação na perna esquerda vem um chute cruzado passa pro todo mundo vai pela linha de fundo reta final do primeiro tempo é interessante Romildo como depois da parada técnica visivelmente o Flamengo evoluiu na partida tem chegado com mais perigo marcou seu gol depois do gol teve uma grande chance de empatar e o central que parecia ter o jogo sob controle começa a se complicar e vai vendo aí o Flamengo engrossar reta final do primeiro tempo Alain Pires Yuri Mamute pro Chapa deixa no meio Moacir pelo grande círculo vem carregando Alain Pires devolvendo de novo pro Moacir na tabelinha volta agora atrás com o Yuri vira o jogo segue o central com a posse de bola vem descendo pouco a pouco buscando o ataque valoriza um pouco a posse de bola já que nos últimos minutos o Flamengo monopolizou praticamente a posse de bola o central vai respirando um pouco com a bola no pé importante isso nos minutos finais da primeira etapa a disputa sem falta lançamento à frente vai pela linha de lado Hermesso lateral sai o técnico da equipe do Flamengo de Arco Verde Toninho Peço comandando o Tigre do Sertão Toninho Peço que é um técnico jovem um técnico de apenas 38 anos pra você ter uma ideia tem jogador que tem jogador nesse jogo com a idade dele Leandro Costa que tá no banco do central tem 38 Moacir que tá em campo tem 37 só um ano a menos Toninho jovem técnico apenas 38 anos agora o jogo tá parado tem jogador do Flamengo no chão parece ser o Bruno ele mesmo camisa de número 13 tá se recuperando tudo bem e vamos pra reta final de partida o Bruno camisa 13 do Flamengo de Arco Verde já fez muito jogo dele com o Noblar na base do Náutico ele que jogou no sub 20 do Náutico também já passou pela base do Atlético Tubarão de Santa Catarina profissionalmente defendeu o São Paulo Cristal da Paraíba e ano passado participou da campanha da série A2 do Flamengo de Arco Verde no Pernambucano 42 minutos tá aí o Júnior Pirambu o autor do segundo gol da patativa mas quem desce pro ataque em busca do empate é o Flamengo de Arco Verde pelo lado direito vai pra cima do marcador na entrada da área não conseguiu fazer a fita a briga pela bola dá o chutão pra frente e tira dali olha a torcida do central lá no fundo na arquibancada fazendo a festa viajou de Caruaru pra bonito pra acompanhar pra torcer junto pra apoiar a patativa vem o lançamento pra área vai sobrar na pequena área agora fez o giro mais atrás o chute defesado do goleiro chapa no rebote pra fora que pressão que pressão agora do Flamengo vamos tentar ver de novo esse lance com certeza a repetição da jogada pressão total do Flamengo de Arco Verde veja só no lançamento do Medina a bola sobrou pro Wellington na pequena área acabou se atrapalhando não conseguiu fazer a finalização vê o chute de longe chapa fez a defesa e na sequência o Bruno Henrique tentou finalizar mas essa bola foi na rede pelo lado de fora e o Jonathan acabou se atrapalhando ali na pequena área não conseguiu fazer o giro e finalizar pro gol que pressão agora do Flamengo Anibaldo chegou duas vezes com perigo no mesmo lance Jonathan você falou muito bem Romildo Jonathan demorou a tomar uma decisão ele podia ter girado já chutado ou já feito o pivô mas ele demorou a tomar uma decisão acabou atrasando um pouco a jogada do Flamengo e acabou nos pés do Bruno Henrique Bruno Henrique tocando pra fora duas grandes chances do Flamengo no mesmo lance e o chapa tá sendo atendido ali depois de ter feito uma defesaça Romildo depois de uma grande defesa tá sendo atendido o goleiro da equipe do central falei no início do jogo que o chapa tem 30 anos e foi revelado na base do Santa Cruz profissionalmente ele teve passagens por times do Rio Grande do Norte o Açú Globo Potiguar jogou também no Galvez do Acre no Maguari ele jogou a série A1 do ano passado do Pernambucano e jogou também a série A2 do Pernambucano do ano passado pelo Jaguar defesaça do goleiro chapa 44 minutos reta final do primeiro tempo 2 a 1 vai vencer no central torcida do Flamengo também se faz presente no Arthur Tavares de Mello vieram de Arco Verde pra Bonito também pra torcer junto pra incentivar como jogou no Maguari chapa conhece muito bem o Arthur Tavares de Mello né Romildo 45 tempo regulamentar se foi vamos ver quanto de acréscimo vai subir a plaquinha mais 4 então vamos até 49 4 de acréscimo nesse primeiro tempo que teve 3 gols e já podia ter tido mais né Romildo principalmente com essa última chance agora 2 em 1 vamos colocar assim desperdiçada pelo Flamengo olha o central tentando atacar ainda na reta final do jogo Moacir não conseguiu fazer o domínio aí sobrando aqui com Rafael Peixoto volta mais atrás Alan Pires faz o lançamento que boa inversão do Alan Pires tentativa de cruzar na área chegou a marcação afasta tira dali dá o chutão manda pra longe 45 da primeira etapa segue o central atacando impedimento marcado subiu a bandeira não tá valendo central vai segue buscando a esquerda do seu campo de ataque foi por ali que saíram os dois cruzamentos pros seus gols já marcados o primeiro pro Zé Arthur e o segundo pro Júnior Pirambu agora tem falta e vai vir o primeiro cartão amarelo da partida pro Zé Arthur Zé Arthur que falei agora há pouco marcou o primeiro gol do jogo a gente comentava né Romildo que o central vem interrompendo algumas transições do Flamengo de Arco Verde com falta ali na faixa do meio campo e pensava aqui na Aronha e esperar o segundo tempo pra soltar o cartão mas soltou ainda nos acréscimos dessa primeira etapa então primeiro amarelo do jogo aí o Zé Arthur jogo está parado você está vendo de novo a repetição do lance a falta cometida pelo Zé Arthur em cima do Wellington cartão amarelo pra ele está pendurado na partida o Zé Arthur tem força de bola a favor do time do Flamengo de Arco Verde dois minutos aí pra tentar o empate nessa primeira etapa temos todo o segundo tempo pela frente também né mas levar o jogo pro intervalo com o empate depois de sair perdendo por dois a zero seria muito importante pro psicológico do Flamengo e claro seria muito perturbador pro central né que em algum momento né no início ali pouco mais de vinte minutos antes de levar seu primeiro gol parecia que estava um jogo controlado né e vai ter substituição Romildo antes do intervalo hein vai mexer já o time do central vem aí o camisa de número dezenove o Joelson subindo aí o tempo de acréscimo mais um vamos até cinquenta vamos até cinquenta minutos e a mudança da equipe do central saiu o Júnior Pirambu e entrou o Joelson com a camisa de número dezenove na equipe do central deve ter sentido né o Júnior Pirambu pra essa mudança ainda no primeiro tempo ainda antes do intervalo deixa eu ver esse cruzamento pra área passa na frente do gol tá confirmação pra você Joelson pra saída do Júnior Pirambu quarenta e oito vamos até cinquenta pra terminar o primeiro tempo Silvio Araújo tá dizendo parabéns pela transmissão valeu Silvio André André Silva na trocida pelo Flamengo curiosidade agora era arrumido foi que em sequência o Zé Artur autor do primeiro gol levou o amarelo e Júnior Pirambu autor do segundo foi substituído olha o Flamengo aí no ataque na entrada da área acabou não conseguindo fazer o domínio legal mas conseguiu a jogada fez o passe a frente o cruzamento na marca do pênalti essa bola sobrou na perna esquerda aí o Bruno tentou puxar pro meio tentou bater em cima da marcação tenta descer pro contra-ataque o central não tem ninguém a frente passa errado vem de novo o Flamengo Medina Bruno marcação em cima dele vem carregando de novo pro Medina ajeitou faz o cruzamento essa bola vai direto pra fora quando apita Nairon Pereira de Lira não há tempo pra mais nada fim do primeiro tempo dois pra equipe do central os gols marcados pelo Zé Artur e Júnior Pirambu um pro Flamengo de Arco Verde quem diminuiu foi o Cal dois a um pra equipe do central segundo tempo já mostrou que promete promete fortíssimas emoções e muito bem agora no comando do intervalo Bruno Noblar e Nivaldo vão comentar trazer toda a análise do que foi esses cinquenta minutos jogados partida movimentada três gols por enquanto vai dando central é contigo Bruno Noblar maravilha valeu demais Romildo Lacerda um primeiro tempo mais do que agitado aí no Artur Tavares de Melo estamos com imagens do campo daqui a pouquinho a gente vai colocar essa imagem aqui no nosso estúdio pra você poder acompanhar nossos comentários a participação aqui do torcedor também antes do segundo tempo de jogo mas antes de mais nada eu vou pedir pro Nivaldo Machado passar pra gente os bancos de reservas das duas equipes começando é claro com o time da casa que hoje que quem tem o mano de campo é o Flamengo de Arco Verde Nivaldo vamos lá Noblar Flamengo de Arco Verde tem dois goleiros no banco hoje com a camisa 12 o Guilherme Boer e com a camisa 21 o Alexis e pra linha tem como opções o camisa 15 Alisson o camisa 17 Júlio César o camisa 18 Luquinha com a 19 o Endel e com a 20 Ronaldo Mendes e pode passar também um banco de reservas da Patativa que teve já alteração nesse finalzinho de primeira etapa perfeito Noblar o central tem no banco hoje um pra Jefferson goleiro dois para Edir três Doni quatro Jardel onze Leandro Costa com a treze Pedro Gustavo quatorze para Henrique Fernandes quinze para Paulinho com a dezesseis Pedro Cauê dezessete pra Guida dezoito Luciano Graffiti o dezenove Joelson já entrou e complementando vinte João Cardoso e vinte e cinco Hugo maravilha Nivaldo Machado intervalo de jogo em bonito fica à vontade produção já estamos a postos aqui no estúdio agora sim eu sou o Bruno Noblar não estou hoje na narração vou narrar Retroi Petrolina que é o jogo que começa às sete horas da noite você está acompanhando nosso querido Romildo Lacerda na narração e os comentários do Nivaldo Machado que vai analisar tudo do que foi esse primeiro tempo você que está chegando agora intervalo de jogo Flamengo de Arco Verde um Central dois e a Patativa ganhando mais uma e claro tem todo o segundo tempo pela frente mas nesse momento o Central está mantendo o cem por cento de aproveitamento e conseguindo a liderança provisória do Campeonato Pernambucano de dois mil e vinte e quatro pro pessoal que está participando já registrar aqui tem muita mensagem tá muito obrigado a todo torcedor do Flamengo do Central que está participando mais uma vez fornece o like e se inscreve aproveita esse intervalo agora e se inscreve pra gente terminar o dia hoje com noventa e cinco mil inscritos é muita gente conectada esse primeiro tempo inteiro foi quatro cinco mil dispositivos conectados com a gente então se inscreve que é muito importante a sua participação pra gente começar esse intervalo Nivaldo Machado na tela pro torcedor os melhores momentos com a tua análise do porquê o Central está vencendo o Flamengo pelo placar de dois a um vamos lá o Flamengo fez um bom jogo ofensivamente eu acho que o Flamengo desde o início mostrou que ia partir pra cima teve essa chance mas o Central logo no seu primeiro ataque chegou pela esquerda com o cruzamento do lateral esquerdo Alan Pires e o gol de cabeça do Zé Arthur colocando água no chope do Flamengo parecia que o Central ia aos poucos tomando conta do jogo chegou a abrir dois a zero em novo cruzamento vindo pela esquerda mostrando certa fragilidade ali do setor defensivo direito do Flamengo que ficou enfleirando finalizações finalizou bastante mas só que o Central foi mais efetivo segunda finalização de perigo já chegava ao segundo gol então com isso parecia que o jogo se encaminhava pra uma vitória do Central até que teve a parada técnica depois da parada técnica até teve um torcedor que brincou que a água que o Flamengo tomou fez bem de fato o Flamengo melhorou bastante depois da parada técnica e aí a gente vai ver o gol do Cal cruzamento vindo da esquerda cabeçada difícil com o Elton é interessante que os três gols do jogo vieram de cruzamento pela esquerda um não foi de cabeça o do Junior Pirambu que ele finalizou ali com uma flecha se atirou em cima da bola mas são cruzamentos que vieram pela esquerda mostrando que o cruzamento tá funcionando bem nesse jogo de hoje um jogo em que a bola aérea tá funcionando muito bem pras duas equipes só que depois do gol teve essa grande chance que passou raspando a trave do goleiro chapa o Flamengo teve novas chances depois de diminuir o placar e por muito pouco não empatou a partida o Central teve essa chance também o Lucão espalmou escanteio e esse aí esse lance foi absurdo é o gol perdido do jogo primeiro teve essa defesaça do Chapa e no rebote Bruno Henrique acabou tocando pra fora foi a grande chance do Flamengo empatar você vê o Mauro Fernandes inconformado ali embaixo porque o time parecia que em determinado momento tinha o controle do jogo abria um placar de 2x0 que a gente sabe que no futebol existe aquele comentário que 2x0 é um placar perigoso porque se o adversário fizer um gol complica tudo mas quem não quer tá ganhando de 2x0 2x0 é um placar que na maioria das vezes ele encaminha uma vitória e principalmente fora de casa em que o time vai se retrair um pouco mais mas nesse caso não o Flamengo melhorou bastante depois da parada técnica diminuiu aos 24 e depois disso teve pelo menos 2 grandes chances pra não dizer 3 porque foram 2 no mesmo lance mas assim teve pelo menos 2 grandes chances de igualar o marcador e o que parecia que se encaminhava pra ser uma vitória tranquila do central com 2x0 em 18 minutos com 2 gols parecidos cruzamentos vindos da esquerda mostrando essa deficiência defensiva do Flamengo que até ressaltei durante a transmissão não mostrou essa defesa tão frágil assim na minha opinião nos jogos contra Santa e Náutico era essa a pergunta que eu ia te fazer Nivaldo talvez porque quando você enfrenta Santa Cruz e Náutico que geralmente são equipes que jogam contra você como favoritos Flamengo jogou fora de casa contra Santa Cruz e Náutico e tem aquela pressão de o empate é um bom resultado hoje jogando pela primeira vez como mandante você tem aquela obrigação de sair um pouquinho mais pro jogo hoje eu posso atacar com um pouquinho mais de tranquilidade então pareceu exatamente o que você falou Flamengo teve que ir um pouquinho pra frente e aí acabou dando ainda mais espaço atrás e o central abriu 2x0 muito rápido nem quando o Flamengo de arco verde perde pro Náutico de 2x0 são dois gols em sequência é um no primeiro tempo e o outro já no final do jogo contra o Santa Cruz 1x0 no jogo que a equipe teve chance também por pouco não empatou mas hoje levou 2x0 que pra quem viu aquele início fez peraí o central vai conseguir aplicar uma goleada e como você já citou muito bem depois da parada técnica o Flamengo se acalmou no jogo foi encontrando seu jogo ofensivo e deixou o final do primeiro tempo muito equilibrado eu não sei se é a sua opinião mas pro segundo tempo o jogo tá totalmente em aberto principalmente após essa crescente do Flamengo de arco verde nessa metade final do primeiro tempo com certeza o Nobla eu até diria que o Flamengo terminou o primeiro tempo em um viés de alta em um viés de crescente e talvez até o central o próprio Mauro Fernandes já devia estar torcendo pra acabar esse primeiro tempo porque pelo andar da carruagem ali mais alguns minutinhos era capaz de o Flamengo já empatar e não empatou por muito pouco a gente viu a defesaça do Chapo o chute pra fora do Bruno Henrique num lance ali num rebote então a gente viu um Flamengo que diferente da postura dos dois primeiros jogos em que foi até mais organizado defensivamente mas pouco atacou um Flamengo que teve um pouco mais de deficiência de defensivas tanto que levou dois gols rapidamente mas que foi mais ousado no ataque e que enfileirou chances já desde o início do Nobla mesmo no 0x0 o Flamengo já estava tendo chances de marcar mas se equilibrou um pouco mais depois daquela parada técnica talvez o central também tenha dado aquela relaxada normal de quem faz 2x0 a gente sabe que isso é normal no futebol e com isso a partir da parada técnica o jogo foi se equilibrando com um viés de alta para o Flamengo até diria que o Flamengo terminou o primeiro tempo melhor do que o central mesmo estando atrás do placar maravilha Nivaldo vamos aproveitar esse momento a gente tem ainda 4 mil dispositivos conectados conosco mesmo no intervalo manda mensagem de onde você está nos acompanhando aproveita esse momento deixa o like e se inscreve já vou atualizar o nosso número aqui estamos com 92,6 mil inscritos nossa meta hoje é terminar o dia com 95 então se inscreve aí compartilha manda para a família para os amigos é a TV FPF que nesse pernambucano de 2024 está trazendo aí 22 transmissões de forma exclusiva tá lembrando quando tiver jogo da gente da TV FPF é só a TV FPF que transmite assim mesmo como acontece no canal Gold que vai transmitir Náutico e Maguari daqui a pouquinho às 5 da tarde e também o duelo hoje de 7 horas entre Retro e Petrolina que é conosco também da TV FPF abraçar aqui o pessoal que está participando fornecendo like tem aqui o Adriano Carlos mandando que está em Jundiaí São Paulo valeu meu querido Adriano obrigado pela tua mensagem tem também aqui o Michel bora patativa direto do Rio de Janeiro um show do intervalo parabéns TV FPF excelente comentários grande abraço noblar valeu Michel obrigado aí para você que está acompanhando os primeiros comentários já vindo lá do sudeste pessoal de São Paulo Rio de Janeiro acompanhando tem a Andréa Silva em Catende aqui em Pernambuco conosco o Hélio Pessoa o Celestino acompanhando a gente de São Paulo o José Melo lá em Petrolina vai ter Petrolina que hoje está 6h30 começa a nossa transmissão para Petrolina e Retro tem também aqui o Henrique José sou tricolor do Arruda estou assistindo em Santa Rita na Paraíba Paraíba também é um lugar que tem muita gente que nos acompanha eu tenho família que mora na Paraíba viu Nivaldo então toda vez que tem nos comentários eu ressalto mas é muita gente lá de João Pessoa Paraíba nos acompanhando o Zaqueu está em Caruaru conosco o Gemerson Teodoro Bora Tigre querendo aí a reação do Flamengo de Arco Verde o Daniel Cordeiro está nos acompanhando no Paraná um forte abraço aí para o pessoal lá no Paraná o André Luiz de Paulista o Elenildo em São Luís no Maranhão o Gemerson está mandando aqui parabéns pela transmissão o José Mateus de Arco Verde acompanhando aí o seu Flamengo tem também aqui o Gerson Pires o Paulo do Nascimento está lá em Manaus acompanhando olha aí é muito bacana a gente saber de onde vem a nossa audiência de Manaus ao Paraná de Norte a Sul pois é é impressionante né Nivaldo a gente fica muito feliz com essa audiência e o reconhecimento do torcedor pernambucano nossas transmissões vai ter uma falha outra vai acontece com todo mundo ao vivo é assim mesmo essa bola que está aqui a gente pode estar conversando aqui tocar nela ela cai de repente porque ao vivo acontece de tudo então muito obrigado pela audiência de cada um de vocês estamos no intervalo de Flamengo de Arco Verde 1 Central 2 Nivaldo expectativa para o segundo tempo você acha que já no intervalo vai ter mexida ou o técnico Toninho Peço gostou do final do primeiro tempo e o Mauro Fernandes está feliz com o resultado e também não vai mexer no time é Noblar é muito provável que haja alguma mudança nesse intervalo né eu sei que só o que o comentarista fala dá errado né porque a realidade gosta de contrariar as opiniões do comentarista só para derrubar mas pelo jeito que acabou o primeiro tempo com o Flamengo em cima eu acredito que o Central possa fazer alguma mudança para tentar reter um pouco isso e valorizar a posse de bola que foi uma coisa que faltou em alguns momentos o Central conseguiu tocar um pouco mais a bola dar aquela respirada como a gente fala mas o Flamengo teve o controle da posse de bola durante a maior parte do tempo e isso dificultou muita vida do Central porque a gente sabe né a gente que acompanha futebol sabe que quem está correndo atrás da bola está cansando mais sem dúvida cansar mais no sol de 3, 4 da tarde como é o caso desse horário do jogo né e ainda mais o Central sendo um time com a média de idade superior ao Flamengo né então isso tem um peso acredito que até para rejuvenescer a equipe renovar esse fôlego é possível que o Mauro aproveite esse intervalo e também tem outra observação né como o Central fez uma substituição já no primeiro tempo ele só vai ter duas janelas de mexida no segundo tempo exato se ele só vai ter duas janelas de mexida no segundo tempo para fazer quatro alterações é possível que ele use pelo menos uma alteração no intervalo já que o intervalo não conta né como uma parada já que o tempo do jogo ainda não está rolando maravilha vamos já colocar a imagem lá de bonito acompanhar o estádio Arthur Tavares de Melo nosso querido Romildo Lacerda vai voltar daqui a pouquinho para a narração do jogo abraçar aqui o pessoal que segue participando a família do Kaique jogador do Flamengo de Arco Verde está ligada na transmissão é a mensagem aqui da Sabrina Letícia tem aqui o Emily a Emily Santos boa tarde sou a Cris de Paulista estamos na torcida para o Bruno Henrique do Flamengo tem o Carlos Antônio Silva do Rio de Janeiro dizendo que o esporte vai ser campeão o Ferreira torcedor do Santa Cruz está com a gente também o Erasmo José parabéns pela transmissão Erasmo Santos de Caruaru muito obrigado você viu na sua tela aí né bonito toda vez que a gente passa por bonito sempre chama atenção o nome da cidade aí ó vê que maravilha você está passando por baixo ainda né porque você vai subindo para ir para bonitos então sempre passa fica muito bonito realmente você ver o nome aí do município onde está sendo o jogo de hoje no estádio Arthur Tavares de Melo Ivaldo a gente vai passar de volta para o Romildo Lacerda aí que vai narrar o jogo mas um bom primeiro tempo né um bom primeiro tempo expectativa que saiam mais gols um bom primeiro tempo certamente devem sair mais gols e eu me surpreendi muito positivamente com o Flamengo né que tinha como a gente falou pego dois jogos muito difíceis no início do campeonato tanto Naldo quanto Santa Cruz como visitante e não tinha deixado uma boa impressão ofensiva defensivamente o time até que conseguiu se segurar bem mas ofensivamente o time tinha deixado a desejar hoje não hoje a gente já vê um Flamengo com mais coragem de ir para cima um Flamengo com mais iniciativa e que fez um gol e podia até ter feito mais antes então todos elas vui 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 vo vui 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 Estamos de volta! Tô aqui pronto pra narrar as emoções do segundo tempo, dos 45 minutos decisivos. E você vem junto comigo, aquele abraço pra você minha amiga, pra você meu amigo. Ligado, ligada na tela das FPF Bet Nacional. As emoções do Campeonato Pernambucano da Série 1 de 2024. É a terceira rodada, é a primeira divisão do Pernambucano, é elite do futebol do nosso estado. E você acompanha na tela da TV FPF Bet Nacional. Eu sou Romildo Lacerda, aquele abraço pra você. Direto do Arthur Tavares de Melo, no Agreste de Pernambuco. Flamengo de Arco Verde Central, por enquanto vai dando Central, 2 a 1. Vai vencendo a patativa, os gols marcados pelo José Arthur e Júnior Pirambu. E o time do Flamengo de Arco Verde, quem diminuiu foi o Cal, camisa de número 5. E você já vê aí que a equipe do Flamengo de Arco Verde vai mexer duas vezes na volta do segundo tempo. Vai entrar o camisa 20 e o camisa 19. O 20 é o Ronaldo, o 19 é o Endel. Vamos ver quem saiu pra entrada do Endel e do Ronaldo. Quarto árbitro da partida, José Márcio Lopes da Silva Júnior. Vai subir a plaquinha. Nas mudanças do Tigre do Sertão, nesse segundo tempo de jogo. O Central, por enquanto, vai mantendo os 100% de aproveitamento. O Flamengo continua na luta pela primeira vitória. É domingão de futebol pernambucano, é a terceira rodada do estadual. As duas equipes já de volta a campo. Enquanto isso, mandar um abraço pro Samuel Santos Forró. Tá dizendo a transmissão de vocês é top. Primeira. Parabéns. Um abraço pro Samuel Santos. Ele é cantor de forró. Do bairro de Piedade. Um abração pra você, Samuel. Você tá vendo aí o Ronaldo entrando. Com a número 20. O Endel também vem pra jogo. Os dois são atacantes. E as duas mudanças, hein, Nivaldo? Dois atacantes aí. Já, já, Nivaldo Machado vai trazer aí o comentário das duas mudanças. Vamos só confirmar quem saiu, mas os dois que entraram, né, tanto o Endel 19 quanto o Ronaldo 20, são atacantes, né? Então, o Toninho Peço quer muito, pelo menos, um pontinho hoje. Apita! Começa o segundo tempo. Vamos pros 45 minutos decisivos. De Flamengo, de Arco Verde, de Central, pela segunda, pela terceira rodada. Segunda rodada se foi, já estamos na terceira rodada, o campeonato segue. Primeira fase, turno único, são nove rodadas apenas. Para tentar, no mata-mata decisivo, as equipes continuaram na briga, na disputa, pelo título do Pernambucano. Nós estamos na terceira rodada. O Central, que vem de duas vitórias. Na estreia, venceu o Afogados por 4 a 1. E na segunda rodada, no Clássico contra o Porto, também venceu, 3 a 2. Já o Flamengo vem de duas derrotas. Dois jogos difíceis, contra a equipe do Náutico, perdeu por 2 a 0 na primeira rodada. E contra o Santa, na segunda rodada, também foi derrotado no Arruda por 1 a 0. Já estamos na terceira rodada. Segue o jogo no Pernambucano. E por aqui também segue o jogo, hein? Primeiro minuto, já do segundo tempo, tem falta a favor da Patativa. Vem bola na área. É o time do Central, pressionando no início do segundo tempo. Bola levantada, tira de cabeça a marcação, afasta o perigo. Sobra de bola. Ainda com o Central, foi para o chão. Falta nele. Falta em cima do Rafael Peixoto. O professor Jaré, de Roraima, para Pernambuco. Ele tosse pelo esporte. Está acompanhando junto com a gente. Lançamento à frente. Na entrada da área, saiu da marcação. Na perna direita, viu o chute. Defendeu o goleiro Lucão. Para a insatisfação total do Mauro Fernandes, né? E deu para ver aqui embaixo do vídeo que ele esperava muito o gol nesse lance. O Bruno Luiz saiu e entrou o Ronaldo com a número 20. E o Wendel também veio para jogo para sair do Jonathan. Na equipe do Flamengo de Arco Verde. Então, quer dizer, Jonathan é atacante, mas o Bruno Luiz é um defensor, né? Então, de toda forma, está soltando mais o time. Deixa eu ver se contra-ataque na entrada da área. Batida direto para o gol. Vai direto. Para a linha de fundo é apenas tiro de meta. O central mexeu apenas uma vez. Quando o Júnior Pirambu saiu, ainda no primeiro tempo, e o Flamengo já fez duas mudanças. E o segundo tempo promete, Enivaldo. Promete. E só para quebrar o comentário que eu tinha feito com o Noblá no intervalo, Mauro Fernandes não fez nenhuma alteração nesse intervalo. Saída errada ali do chapa. Vem o Flamengo de Arco Verde para o ataque. Bola na frente. Na linha de fundo. Conseguiu o bom passe. Acabou esticando demais. É apenas tiro de meta. Tem a posse de bola o time do central. Não tem pressa ali o goleiro chapa. Início de segundo tempo. Vai vencendo a patativa. 2x1 é o jogo. Chutão para frente. Ainda o central no ataque. Falta agora em cima. Do camisa de número 9, do Zé Arthur. Falta a favor do central. Interessante que no primeiro tempo eu fiz a observação de que o central cometia mais faltas, interrompendo transições do Flamengo. Mas nesse segundo tempo, quem começa mais faltoso é o time do Flamengo. Mais uma falta a favor da patativa. Ajeita ali o Burilo Rangel. Ele que fez um golaço contra o Afogados na primeira rodada. Será que ele vai riscar para o gol, hein? A batida na segunda trava. Toca de cabeça. Em cima da marcação. Amoací. Sobra de bola. Outro cruzamento para a área. O desvio para o gol. Gol do central. Gol do central. Aos 4 minutos do segundo tempo Veja de novo Moacir tentou o voleio, bateu em cima da marcação, sobra de bola O cruzamento, o desvio na primeira trave E a sobra para o fundo da rede Sai na frente de novo o central, amplia o marcador E o gol foi dele Camisa de número 19, Joelson Entrou ainda no fimzinho do primeiro tempo E faz o seu primeiro gol com a camisa da patativa Agora o central tem 3 e o Flamengo tem 1, Nivaldo O que mudou nesse gol agora foi que o cruzamento veio do lado direito Teve um desvio ali na primeira trave de cabeça Mas mais uma vez uma finalização de centroavante Agora foi o Joelson que entrou no lugar de Júnior Pirambu Que tinha sido autor do segundo gol Então o central chega ao seu décimo gol já no campeonato E agora o Joelson marca o primeiro dele Volta a ter dois gols de vantagem no marcador E o Flamengo da Arco Verde vai ter que correr atrás de novo Três a um Seis minutos da segunda etapa E agora tem possibilidade do time do Flamengo Tem escanteio a favor do Tigre do Sertão Na perna esquerda tem ali o capitão Wellington Ele que deu assistência para o gol do Flamengo de hoje Seis minutos da segunda etapa Tem jogo ainda Domingão de futebol Embunido no Arthur Tavares de Melo Flamengo de Arco Verde central Agora sim bola na área Nas mãos do goleiro chapa Dá uma tapa, tira dali Aí vem o chutão também afastando o perigo Mandando para longe Segue o central com a posse de bola Vem carregando Passe à frente Melhor para a marcação Do time do Flamengo que deu o chutão Fica um bate-rebate Tem arremesso lateral para o Tigre Mário Vilela está dizendo Parabéns pela transmissão Está em Belém do Pará Ele que está na torcida pelo central Bela narração Valeu Mário Um abração para você Carlos Amauri Está dizendo Estou em Caruaru Na torcida pela patativa Um abração para você Carlos Rinaldo Paiva Valeu pela companhia Todo mundo ligado Na TV FPF Beti Nacional Você curtindo junto com a gente Vamos chegar à marca dos 95 mil inscritos Ainda nesse domingo Jogo de Flamengo central Está um jogão até aqui Super movimentado 4 gols na partida E o segundo tempo Ainda tem muito para acontecer Vamos chegando ainda nos 8 minutos da segunda etapa Tem muito jogo ainda pela frente Dá tempo de você se inscrever De participar junto conosco De mandar aí o seu comentário Pedir um abraço Também se quiser mandar um abraço Para alguém Pode pedir Pode dizer Não está assistindo Para quem está torcendo Arriscar até o placar Vale também Arriscar o placar Tem muito jogo E já mostrou que A bola não para de balançar A gente já temos 4 gols na partida E ainda hoje tem Retro e Petrolina 7 da noite Também na tela da TV FPF Beti Nacional Ou seja Vamos bater os 95 mil inscritos Nesse domingão É apenas a terceira rodada Do Pernambucano Nivaldo Apenas a terceira rodada O segundo jogo Dessa terceira rodada A gente falava Que o Flamengo Fez um primeiro tempo Muito bom ofensivamente Mas pecou Na questão defensiva Porque levou 2 gols Muito cedo E acaba no segundo tempo Mais uma vez Levando um gol cedo Aí o Toninho Pesso Vai ter muito trabalho Para correr atrás de novo Para fazer pelo menos um ponto Ele precisa de 2 gols Tarefa difícil Olha aí a festa Da torcida da patativa Faz a festa O torcedor Alvinegro do Agreste Você acompanhando Junto com a gente Está ouvindo aí Na nossa transmissão A festa Da torcida do Central Não para de cantar Lá no Arthur Tavares de Melo Edson Pereira Está acompanhando Junto com a gente Está dizendo Avante patativa José Edson E um abraço Para todo mundo De Arco Verde Que também está junto Com a gente Zuleide Melo Está dizendo Transmissão muito boa Valeu Olha esse lançamento Na área Chapa Segura firme Faz a defesa O goleiro Da equipe do Central Fernando Menezes De Maranguape 2 Paulista Torcedor do esporte Está acompanhando Está acompanhando junto com a gente José Valdemir Está dizendo TV FPF Parabéns Show de imagens Chegamos a marca dos 10 minutos Vai vencendo a equipe do Central Vai chegando a sua terceira vitória Segue 100% de aproveitamento Segue 100% de aproveitamento O melhor ataque do campeonato É do Central 10 gols marcados já E contando Média de mais de 3 por jogo até aqui Tem muito tempo ainda pela frente Tem um chapa Tem um ídolo Leandro Costa Moacir Vem cruzamento na área Tira a marcação Tem o Mauro Fernandes É o elenco do Central Em peso Para a temporada de 2024 Mas o contra-ataque agora É do Flamengo de Arco Verde Por baixo na bola Tira dos pés Do ataque Do Tigre do Sertão O jogo é movimentado E você vem junto com a gente Olha aí O belo lançamento Na entrada Deixou para o Moacir Antes dele A marcação apertou Não deixou o Moacir finalizar Descida em velocidade Do Flamengo de Arco Verde Contra-ataque do Central E vem de novo agora o Flamengo O jogo não para Tem falta marcada Vai subir o cartão Se desentendeu aí Os dois jogadores Arbitragem está com o cartão na mão O árbitro Nairon Subindo camisa 5 do Central É o segundo amarelo do jogo Vai levando com muita experiência O árbitro Nairon Pereira Você está vendo aí Na hora do Moacir finalizar A bola explodiu Bateu no Gustavinho Você falava Romildo Que o Central tem história No futebol brasileiro Talvez uma das mais marcantes Histórias Que o Central tenha construído E inscrito No futebol brasileiro Tenha sido em 1986 Quando chegou a jogar Série A do brasileiro E venceu o Flamengo Por 2x1 Não o Flamengo de Arco Verde O Flamengo Mais famoso do Rio de Janeiro Mas eu vou dizer Eu prefiro o nosso Flamengo Eu também Flamengo de Arco Verde O Tigre do Sertão Que vai mexer de novo Vem aí O camisa de número 17 Julio Deixa eu ver essa falta A bola na segunda trave Passa por todo mundo 13 minutos O segundo tempo Agora sim vai ter a mudança Tá entrando o Júlio E tá saindo o Gabriel Mais uma alteração Na equipe do Flamengo Sai dele jogo Da equipe do Central Vem carregando Pelo lado direito Faz o lançamento à frente A bola passa do grande círculo Conseguiu fazer o domínio Desce ainda no ataque A equipe da patativa Lado esquerdo Boa bola Livre de marcação Agora sim o Gustavinho Chegou pra afastar Quem descia No central era o Jardel Na verdade não É o Alan Pires Camisa 6 O Jardel Ainda segue no banco E agora tem falta a favor Do central Deixa eu aproveitar e mandar um abraço Pro sargento Valdegol Abração 14 minutos Chapa Você falava que prefere nosso Flamengo Se mantendo no estadual Até o ano de 2019 Como você falou Foi a última participação do Flamengo Na Série A1 E em 2018 chegou a jogar a Série D Do Brasileirão também Tem história também o Flamengo Olha aí na entrada da área Passa errado Gustavinho Desce pro contra-ataque Em velocidade Vem o time do Flamengo Tentando diminuir de novo o resultado Virada de jogo Da direita pra esquerda Moacir na marcação Tenta fazer o giro Sair do marcador Roubada de bola sem falta Desce agora pro contra-ataque A favor da equipe do central Moacir De volta A patativa 16 minutos Anos depois Ele que foi Revelado Pelo central Foi vice-campeão Em 2007 Jogou no futebol brasileiro Em grandes times Deixa eu ver se ataca agora Do Flamengo Na hora de finalizar Chegou a marcação Pra tirar Lucão Na hora certa Você falava do Moacir BRB Criciúma Vila Nova Tá aí de volta De novo o Flamengo De novo o Flamengo Cruzamento na área Toca de cabeça Nas mãos do goleiro Chapa Vai buscar a garra Segura firme Aquela defesa É isso que o goleiro gosta Foi anunciado como volante Formado nas categorias de base Do Danúbio Do Uruguai Tem passagens pela seleção Sub-18 Sub-20 Seleção uruguaia Não foi publicada Não foi publicada ainda No BID Portanto ele ainda Não está à disposição Do Mauro Fernandes Mas em breve aí Gonzalo Pereira Na equipe do Central Então representou A Celeste aí Nas categorias de base Deixa eu ver se Ataque do Central Pelo lado direito 18 minutos O jogo é bom 3x1 pro Central Moacir Faz o passe Na entrada da área Zé Arthur Ajeitou Aqui embaixo Vai sobrando pra Lampires Na perna esquerda Pode fazer o cruzamento Preferiu tocar de novo Pro Zé Arthur Tenta sair da marcação Não consegue Desce pro contra-ataque Agora o time do Flamengo De Arco Verde Passa errado Recuperou o Alampires Deixou pro Moacir Pelo lado direito Boa bola Na entrada da área Devolução pro Moacir O cruzamento O rasteirinho Bateu em cima da marcação Recupera de novo A equipe do Central Mas com falta Arbitragem Marca a posse de bola A favor do Tigre do Sertão Mandando um abraço Pro Cristiano Araújo Tá em Fortaleza No Ceará Tá na torcida Pelo primo dele O Eri Velton Camisa 7 do Central Olha aí Eri Velton Um dos jogadores Mais experientes Que tá em campo 31 anos Revelado na base Do ABC de Natal Já jogou no Botafogo Da Paraíba No Manaus Aqui em Pernambuco Já passou pelo Retro Jogou também Fluminense do Piauí E teve uma passagem Pelo próprio Central Em 2014 Valdegor Em Caruaru Tá dizendo Parabéns TV FPF Show de transmissão Valeu Valdegor Heleno Nascimento Avante Patativa O Alexandre Também tá por aqui Alexandre Fabiano Dá-lhe Patativa Tá dizendo o Alexandre E tem jogador Saindo É o Zé Arthur Vai deixando o campo Pra ser atendido Vamos ver se Ele volta A princípio não A princípio vai ter mudança O grafite Tá pronto pra entrar ali Viu Nivaldo Grafite Que a gente já viu bastante Tanto na Série A2 Quanto na própria Série A1 Do Campeonato Pernambucano Jogador Muita rodagem aqui No futebol do estado Vem o time do Flamengo Wellington Fez o passe Júlio Deixa na esquerda Boa bola na linha de fundo Faz o domínio Marcação apertou Vem carregando Pode fazer agora o cruzamento Afasta O Moacir Na sequência ganhou Arremessio lateral A equipe do central 20 minutos Cravados no segundo tempo E tá aí a alteração Vai saindo O Zé Arthur Acabou sentindo Deixou o campo Pra entrada Do Luciano Grafite Joelson Que entrou no lugar De Júnior Pernambu Que tinha feito o gol Também fez Será que o Luciano Grafite Vai fazer gol Tendo entrada no lugar Do Zé Arthur Que fez? É, vamos ver O Luciano Grafite Que já jogou no central Em 2018 Ele teve Pachazem Pelo Caruaru Cid Deixa eu ver Esse ataque agora Do Murilo Rangel Fez o passe Boa bola Chute cruzado Pra fora Pegou de primeira Do jeito que ela veio Mandou uma pancada Essa bola foi Pela linha de fundo A gente falando aqui Do Luciano Grafite Enquanto a gente Tá revendo de novo O lance Alan Pires Jogado do Luciano Grafite Não pegou bem na bola Estou pra fora Já entrou Pressionando no ataque Ele que tem destaque No futebol de Caruaru Já jogou no Caruaru City Em 2021 e em 2022 Foi campeão Foi campeão da Série A2 Em 2021 Pelo Caruaru City Ele que tava No Ipiranga O Ipiranga Que foi campeão Da Série A3 E agora tá no central Onde também já passou Em 2018 Ou seja Já foi campeão Da A2 E da A3 Em Pernambuco Aí o chute Com muita força Direto pra fora TV FPF Bet Nacional Futebol Pernambucano Passa por aqui Inscreva-se no canal Ative as notificações Faça como o Ramon Trouxedor do esporte Sempre acompanhando A TV FPF Valeu Ramon Inscreva-se você também Faça como o Eduardo Mendonça Que tá dizendo aqui Excelente transmissão Valeu Eduardo Rafael Silva Também inscrito Torcedor do central Pedindo abraço Pra todo mundo De Caruaru A capital do forró Um abração Pra todo mundo De Caruaru Se você não é inscrito Inscreva-se Participa junto Com a gente Manda teu comentário Vamos juntos Na TV FPF Olha aí O Moacir Saiu do marcador Vem carregando Na entrada da área Sobra de bola Luciano Grafita Dagem no futebol pernambucano Pra você ter uma ideia Só em Pernambuco Ele já defendeu Flamengo de Arco Verde Tem arremesso lateral Agora a favor do Flamengo E até que isso Que continua no jogo Continua tentando Mas não tem aquele mesmo Mas não tem aquele mesmo ímpeto O próprio Flamengo do Flamengo de Arco Verde Zé Arthur Porto de Caruaru Como a gente falou Olha aí O Flamengo do Flamengo do Flamengo de Arco Verde O Flamengo do Flamengo de Arco Verde Aida Therebury É o Flamengo do Ronaldo A boa defesa A boa defesa do goleiro chapa O Flamengo de Arco Verde Que é o primeiro E único clube de Pernambuco Que é Saff Chegou pra gente agora Aqui Romildo Vinte e três É o Gabriel Cardoso O vinte e três aí Da equipe Do Flamengo Portanto Gabriel Cardoso Camisa de número vinte e três No Flamengo de Arco Verde Gabriel Cardoso que tem 20 anos Jovem jogador Nesse momento a pausa Técnica O momento de atração dos atletas Para o Flamengo A parada técnica do primeiro tempo foi muito boa Vamos ver se a do segundo vai ser também Porque o Flamengo está precisando Não vai ter muito tempo A gente já está chegando a marca dos 30 minutos Se a gente for contar com os acréscimos A gente teve mais ou menos uns 20 minutos de bola rolando Para tentar dois gols é uma missão difícil Mas vamos ver se o Flamengo volta com aquele ímpeto Que teve nos minutos finais da primeira etapa Porque se for aquele Flamengo Do fim do primeiro tempo Existe sim a possibilidade de sair em dois gols Já Mauro Fernandes Está sendo aliado Do cronômetro Torcendo para o tempo passar cada vez mais rápido Tem essa margem de dois gols de diferença Também que é importante Mas certamente ele vai orientar Seu time para não sofrer tanta pressão E poder segurar esse resultado Que é muito importante Chegar a nove pontos em três jogos E com a vitória fora de casa Deixa eu mandar um abraço para o Bruno E também para o filho dele O Davi Torcendo pelo Central Um abração para você Bruno Um abração também para o Davi Quem também está por aqui é o Luiz Ricardo Torcedor da Patativa Cristiano Araújo Está pedindo um abraço para os pais do Eri Velton Seu Sebastião e a Dona Neta Em Santa Maria No Rio Grande do Norte Está tendo agora mudança Está saindo camisa de número 11 Entrando 18 O Bruno Henrique saiu e entrou o Luquinha com a 18 No Flamengo de Arco Verde Possivelmente também o Central vai mexer Daqui a pouco a gente traz aí a confirmação 31 minutos da segunda etapa Olha aí Também mudança no Central Vai entrar o 8 e o 20 O 8 é o Jardel 20 é o João Cardoso Vamos ver quem sai Vai subir ali a plaquinha João Cardoso já no aquecimento Se preparando para vir para jogo Ele que jogou no Santa Cruz Também no Olha aí a confirmação Eri Velton Saindo Eri Velton E entrando o Jardel E vai entrar o Gabriel Cardoso Para a saída Do Murilo Rangel Saíram os dois jogadores Que jogavam no meio campo Um pouco mais avançados O Eri Velton e o Murilo Rangel E entra o Jardel Que é um volante E o João Cardoso Que é um jogador um pouco mais ofensivo João Cardoso Jogou na base do Santa Cruz Também jogou no profissional do Tricolor Ele estava no Jaguar Na temporada passada Tem 23 anos O João Cardoso Foi companheiro de chapa No Jaguar Na Série A2 Do Pernambucano 2023 E o Jardel Também vindo para jogo Com a camisa de número 8 Da equipe do Central 32 minutos Fica com a posse Bola o time do Flamengo De Arco Verde Alta mais atrás Recomece no sistema defensivo Moacir Tenta descer para o contra-ataco central Não consegue Wellington Deixa na esquerda Volta o Flamengo de novo a atacar A gente está tendo aí a A alteração Troca de laterais direitos no central Saiu o Rafael Peixoto Entrou o Ed Ed que permaneceu Da temporada passada Na equipe do Central Camisa 2 Da patativa 33 minutos Vamos se caminhando para a reta final 3x1 para o Central O Flamengo está precisando Voltar a atacar Como foi no primeiro tempo Nivaldo Já já você fala Deixa eu ver agora Esse possível Ataque da equipe do Flamengo Ganhou a falta Nairon pegou a falta E o Flamengo vai ter essa chance De ou finalizar Ou mandar essa bola na área Bola parada Pode ser uma arma importante Para o Flamengo Que há algum tempo Já não chega Com tanto perigo Ao gol do Central Que tem essa vantagem De dois gols de diferença E já aos 34 Do segundo tempo Começa a visualizar a vitória Tem posse de bola A favor do Tigre do Sertão Bicampeão da Série A2 Em 1996 E em 2016 O torcedor do Flamengo De Arco Verde Na expectativa Vamos ver agora Essa conversa de falta Nas mãos Do goleiro Chapa TV FPF Vete Nacional Futebol Pernambucano Passa por aqui Vamos sim Caminhando para 35 minutos Foi para o chão Estou sendo grafite Está sentindo ali O grafite O jogo está parado Aproveitar para mandar um abraço Para o Lucas Que está pedindo Um alô especial Para o avô dele O Newton E a sua namorada Carol Na torcida Para o gigante Central de Caruaru Vem descendo De novo Recomeção do jogo No sistema defensivo O Central Faz a festa A torcida Em Bonito Bola na frente Na entrada Na área João Cardoso Deixou na direita Passe à frente Aí o Ed Faz a tabelinha Pressão do Flamengo De Arco Verde Tentando Arroba da de bola Segue o Central No ataque Vem o cruzamento Vamos ver quem é que sobe Quem afastou Foi a marcação Segue ainda O Central No ataque E Alan Pires Vai sem nenhuma pressa Para essa cobrança Porque Já vai levar Uma chamada Do Nairon Ali Pela demora Alan Pires Jardel No meio Moacir Troca de passes Rápida Bola vai chegando Na linha de fundo Impedimento Marcado Subiu a bandeira Não estava valendo Nessa descida Da equipe Do Central Central que aproveitava Esse momento Para prender A posse de bola No campo de ataque Perto da bandeirinha De escanteio Que é aquela área Onde entre aspas Pouca coisa acontece E valorizando a posse de bola Nesses minutos Um pouco mais de 10 minutos Até o fim do jogo Então o Central Então o Central valorizou a posse de bola Contra o Náutico Central e Náutico Um bom jogo O Central que vem aí Por enquanto De 3 vitórias Segue 100% De aproveitamento Melhor ataque Do campeonato Os adversários Das equipes Na próxima rodada Ainda vão entrar em campo Mas O Central e o Náutico Podem entrar em campo Disputando a liderança Assim como também O Flamengo E o Porto Podem entrar disputando Os primeiros pontos Porque o Porto É outra das equipes Que ainda não pontuou Na competição Chapa mandou direto Para fora Tem pressa aí O time do Flamengo Está aí o técnico Toninho Tem pressa Para sair jogando Tem tempo ainda Aí tentando diminuir O resultado Falar em resultado O histórico de confronto Entre as equipes Esse é o quarto jogo No histórico de confronto Em 3 partidas disputadas Tivemos dois empates E uma vitória Para o Central No último jogo Em 2019 Por 2 a 0 E os outros dois empates Foi em 2017 E em 2018 Ninguém marcou Foi 0 a 0 Dois empates E uma vitória Para o Central Por 2 a 0 E por enquanto Vai vencendo a patativa 3 a 1 No quarto confronto Entre Central E Flamengo de Arco Verde Esse último confronto De 2019 Tem sido justamente Na última campanha Do Flamengo de Arco Verde Na Série A1 Que em 2019 Acabou rebaixado Andréa Silva Está pedindo abraço Para o Kaique Jogador do Flamengo De Arco Verde E vem descendo De novo o Central Quem vem na bola É Luciano Grafite Vamos chegando A marca dos 40 Do segundo tempo Jardel Fez a fita Levou para o fundo Vem um cruzamento Passa para todo mundo Sobra de bola Vem um chute Em cima do marcador Na tentativa Do Moacir Arbitragem agora Pegou falta de ataque Possa de bola Favorável É o Flamengo de Arco Verde Daqui a pouquinho 5 da tarde Tem Náutico E Maguari Nos aplitos Domingão de futebol Campeonato Pernambucano Você acompanhando Junto com a gente Agora na TV FPF Beto Nacional Flamengo de Arco Verde Central Um bom jogo Vamos tendo até aqui Logo na sequência Você vai poder acompanhar No canal Gold Náutico e Maguari E depois volta aqui Para a TV FPF Para dar aquela moral Na partida entre Retro e Petrolina Torcedor pernambucano Que quiser passar o domingo Em casa Vai passar bem né Romildo Três jogos em sequência Dois deles Pela TV FPF Tudo ao vivo De graça E com imagens Para você 100% de transmissão No Campeonato Pernambucano Da Série A 1 de 2024 É a terceira rodada Que tem o fechamento Amanhã Segunda-feira Amanhã com Afogados e Porto Que você também Acompanha aqui na TV FPF Beto Nacional Linha de fundo Vem um cruzamento Afasta a marcação 41 minutos Vai vencendo a patativa Vai chegando a sua Terceira vitória E com o placar Elástico Mais uma vez Na primeira rodada Venceu o Afogados Por 4 a 1 Na segunda rodada O confronto Do clássico Matuto Contra o Porto 3 a 2 E agora 3 a 1 É o placar Por enquanto 41 minutos Na segunda etapa Central Que tem uma média Boa de gols Média boa de gols Marcou 4 na primeira 3 na segunda E 3 na terceira partida Então já são 10 gols Em 3 jogos Média superior A 3 por jogo Para ser preciso Aquela dízima É 3,333 Infinitamente Agora uma curiosidade Né Romildo São 3 jogos E 3 vitórias Mas o Central Ainda não conseguiu Sair de campo Sem ser vazado É uma defesa Que levou um gol No primeiro jogo Dois no segundo E mais um hoje Levou inclusive Uma média superior A um gol sofrido Por partida Ainda não conseguiu Sair de campo Sem ser vazado O Central Já o Flamengo Por outro lado Quebrou pelo menos Uma escrita negativa Hoje Romildo Se continua sem vencer Se continua sem pontuar Pelo menos Marcou seu primeiro gol Na competição 42 minutos Reta final de jogo Domina no peito Faz o passe Esperava pela tabelinha Marcação apertou Roubada de bola Vem carregando pelo meio Cal O cara que fez o gol Do Flamengo De arco verde Tem passagem Pelo futebol Pernambucano Aí o chute A bola vai direto Pra fora O time do Flamengo Bem jovem A média de idade É de 24 anos Jogadores mesclados Jogadores de base Que ainda estavam No futebol De categoria de base Tem jogadores Também experientes A gente falou do Lucão Goleiro Vai completar Aniversário Dia 24 de janeiro Daqui a três dias Vai fazer 27 Nesse time aí Do Flamengo Ele é um dos mais experientes Aí a bola na frente No ataque Na linha de fundo Na grande área Apertou a marcação Segue vivo ainda O cruzamento O chapa Faz a defesa Espalma No reflexo Defesado Do goleiro chapa Veja de novo Seguiu na jogada Evitou a saída Fez a fita Tentou fazer o cruzamento Acho ali Houve desvio No meio do caminho Quase que engana O goleiro chapa Na tentativa Do Ronaldo A gente falava Romildo Que o Flamengo Tem uma média De idade baixa Um dos times Mais jovens Do campeonato Mas não supera o Porto Porque eu fiz com o Nobla O jogo da estreia Do retrô com o Porto A equipe quase inteira Do Porto No ano passado Jogava base E não só sub 20 Alguns jogavam Inclusive sub 17 Alguns atletas Com 17 anos Já na equipe Profissional do Porto Nesse campeonato Pernambucano Se o Flamengo É jovem Imagina o Porto Então E a gente vai ter Esse confronto Na próxima rodada A juventude Flamengo Contra Porto Vai nessa bola Deixa eu ver Esse ataque Da equipe do Central Vai ser legal O jogo Flamengo e Porto Você acompanha Aqui na TV FPF Beto Nacional Quinta-feira Nove da noite Olha o Central Na linha de fundo Da grande área O cruzamento Olha aí Não bate Rebate A bola pra fora Passou muito perto Foi pela linha de fundo E sai jogando rápido Flamengo de Arco Verde Tem pressa Arbitragem parou E vai ter cartão Subindo o cartão Amarelado Enquanto vai subir Ali a plaquinha Seis minutos Vamos até os cinquenta e um Já chegando então A marca dos quarenta e cinco Vamos entrar nos acréscimos E agora nessa reta final Anivaldo É tudo ou nada Pro Flamengo É descer pro ataque Chutar gol E ver o que espera Aí pro Flamengo É Tem que tentar fazer Pelo menos um aí Pra ver se consegue Uma última pressão Mas o Central Parece bem postado Defensivamente E vai valorizar Essa posse de bola Nem tem tanta velocidade Nessa transição mais Porque busca justamente Valorizar A posse de bola E fazer esse relógio correr Nesses últimos minutos De jogo Olha o Luciano Grafitti Falta em cima dele O Helder está dizendo Segue o líder Avante patativa Enquanto Náutico e Retro Não jogam O Central está isolado Com nove pontos Em três partidas Já foi autorizado Alan Pires João Cardoso Marcado por dois Perdeu a posse de bola Contra-ataque do Flamengo Pelo meio Em velocidade Abre na esquerda Vem carregando Tigre do Sertão Na entrada da área Tentativa de chute Direto pro gol Explodiu em cima Manda a marcação Segue ainda a posse de bola Pro Flamengo de Arco Verde Abre na esquerda Na entrada da área Vem um cruzamento Tira a faixa dali Manda pra longe Vamos até 51 minutos Esse jogo de hoje Teve nos cruzamentos A grande arma Todos os gols saíram A partir de cruzamentos Os dois primeiros do Central Pela esquerda Do Flamengo também Pela esquerda E o último do Central Pela direita Contou também Com um desvio Na primeira trave De cabeça Mas de toda forma O jogo aéreo Hoje foi fundamental Pra esse placar Ter quatro gols anotados Na entrada da área Vem um chute de longe Essa bola vai direto pra fora TV, FPF, Bet Nacional O futebol pernambucano Passa por aqui 47 Vamos até 51 E vai ter mais um amarelo Pro Mauro Fernandes Técnico do Central Por reclamação Tá amarelado Mauro Fernandes 70 anos de idade Técnico experiente Segunda passagem Pelo Central Foi vice-campeão Em 2018 Já foi campeão Pernambucano Com esporte Em 98 Foi amarelado Ainda tá inconformado Com o cartão Até agora É E o Nairon vai lá E diz Ó Segura aí Um pouco a emoção Senão vai ser expulso 47 minutos Falta marcada E mais um amarelo Dessa vez É pro camisa 20 João Cardoso É ele que entrou no segundo tempo Da partida Cláudio Bezerra Torcedor da patativa Mateus Santos Também está realizando aqui Avante patativa Torcedor central na felicidade Três jogos Três vitórias Melhor ataque do pernambucano Segue invicto Segue invicto Sem possível de aproveitamento Enquanto isso O Flamengo Chegando a sua terceira derrota Tem que correr atrás Não pode deixar escapar Cada ponto é importante 48 Tem jogo ainda E o Flamengo Continua pressionando Vem descendo Júlio Vira o jogo Pro outro lado de campo Faz o domínio Olha pra frente Faz o lançamento Toque de cabeça Ninguém conseguiu Desviar essa bola Tava por ali O Wendel Não conseguiu chegar Foi direto pra fora Sem pressa Pro goleiro Chapa fazer a Cobração do tiro de meta 49 Faltam dois Vai terminar o jogo Domingo de muito futebol Daqui a pouquinho Logo na sequência Náutico e Maguari Você pode acompanhar No canal Gold Domina no peito Bota no chão Acabou escapando E sete da noite Tem mais futebol Pernambucano Na TV FPF Vete Nacional Tem retro e Petrolina E na segunda Tem muito mais futebol Pra fechar a terceira rodada Você só acompanha aqui Exclusivo É o time do Afogados Em campo Tentando a vitória Dois jogos Foi derrotado Tentando correr atrás A equipe do Afogados Da Engazeira Campeão da série A2 Do Pernambucano passado Manteve a base do time A expectativa é que faça um bom campeonato Mas por enquanto Mas por enquanto vem de duas derrotas O time do Afogados No Pernambucano Deixa eu ver esse ataque Na perna direita Batida no cantinho Pro gol 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 Do Flamengo de Arco Verde Diminui o resultado Faz o segundo No apagar das luzes Aos 50 minutos Quase 51 da segunda etapa O Flamengo de Arco Verde diminui Veja de novo Cruzamento na entrada da área Dominou De perna direita Ele bateu no cantinho Sem chances Pro goleiro Chapa Por outro ângulo Diminui o resultado 51 Será que tem tempo? Vai ser agora o último ataque do Flamengo de Arco Verde O árbitro olhou pro relógio E disse que não há tempo pra mais nada Aos 51 minutos e meio Fim de jogo em bonito Pra festa do trocedor da patativa O central segue invicto 3 a 2 O último gol foi do Ronaldo Camisa 20 Mas não foi suficiente O central venceu 3 a 2 No Arthur Tavares de Melo Festa da nação do Alvinegro do Agreste É a patativa Líder Melhor ataque do campeonato Um começo de competição Avassalador 3 a 2 Venceu o jogo Nivaldo Romildo Acredito que o central Foi merecedor da vitória Mas esse gol no fim Deixando o placar em 3 a 2 Acho que fala Fala mais Traduz mais O que foi o jogo Porque o central foi superior Mas o Flamengo fez um bom jogo O Flamengo equilibrou Principalmente no primeiro tempo No segundo Eu acho que O gol do central Logo no início do segundo tempo Abrindo 3 a 1 Foi uma ducha de água fria Para o Flamengo Que diminuiu muito O seu ritmo Na segunda etapa Principalmente se a gente for comparar Com a reta final Do primeiro tempo Mas esse golzinho Aí no fim Eu acho que Faz mais justiça Ao que foi o jogo Central superior Sim Mas a superioridade De um gol Acho que Traduz melhor O que realmente foi o jogo 3 a 2 É um placar justo E valoriza também Esse esforço do Flamengo Pela primeira vez Tendo mais iniciativa ofensiva Já que tinha estreado Contra o Náutico E depois enfrentado O Santa Cruz Ambos no Recife Hoje a gente viu O Flamengo Um pouco mais ofensivo Um pouco mais insinuante E que Não só Fez dois gols Como teve chance De fazer até mais A gente espera ver Esse Flamengo Daqui pra frente Um time que possa Competir E melhorar Sua situação No campeonato Afinal E depois